O processo, evidentemente, no ano do Série 24, a gente não conseguiu ocupar detalhamentos de cada plano. Então, acho que no caso, como você está chamando a atenção, é um caso específico, a gente vai anotar, vai verificar dentro do nosso procedimento de acompanhamento como isso foi feito, para verificar se ainda é possível fazer alguma correção. Só que eu queria chamar a atenção uma coisa. A lei de saneamento de 2007, a política nacional de saneamento, ela inclui a questão do tratamento dos resíduos. Então, houve uma confusão legal aí, porque ela veio em 2007, mas ela não foi regulamentada, ela foi regulamentada só em 2010. Só que em 2010 veio a política nacional de resíduos, muito mais ampla, e em seguida já foi regulamentada com um prazo de dois anos. E aí ficou uma discussão, nós participamos de algumas discussões dessas, se a política nacional de resíduos, a questão dos resíduos, teria que ser tratada de forma separada, ou se ela poderia ser tratada, englobada autonomamente, sendo ela como um item separado da política de saneamento. E isso é uma... como existe um vazio nessa parte legal, caberia o município tomar essa posição. Cabe a ele entender, olha, eu quero tratar tudo dentro de um plano de saneamento, ou boa parte dos municípios preferiram tratar de forma separada. Jundiali fez isso, Campinas fez isso, criaram dois planos separados, Sumaré, Otolândia, trabalharam em planos separados. Ou seja, na parte do plano de saneamento, citam a parte de resíduos, mas remetem a sua complementação, o seu planejamento efetivo, a um plano separado de acordo com a política nacional de resíduos. Então, quando você encampa as suas questões, muitas vezes, desconsiderando, do ponto de vista legal, não há muito o que fazer. Aí é muito mais uma discussão de conteúdo, se ao encampar, abrangeu tudo o que precisaria na lei de resíduos ou não. Nós temos uma dificuldade, temos aí uma dificuldade muito grande, de quais são os critérios legais com que a gente avalia esses planos. E aí nós estamos trabalhando com duas frentes, uma é o trabalho conjunto com o Ministério Público Federal aqui de Campinas, nos municípios que são os mesmos que nós atuamos, em que o Ministério Público Federal fez um convênio com a FATEC de Jundiali, e, através de um dos cursos, estão sendo feitas as avaliações desses planos. A gente tem feito algumas reuniões aqui com os consórcios, com alguns representantes aqui, para que seja avaliada essa eficácia, como está sendo o desenvolvimento do plano. Em paralelo a isso, nós estamos num projeto que está se iniciando ainda, que vai ser feito com a FATEC, junto com a professora Emília, que é da Unicamp, do Laboratório de Fluxos, e com a professora, a Juvena Fiore, que é da Unesp de São José dos Campos. Esse é um trabalho conjunto do Gaíma Campinas com o Gaíma do Vale do Ribeira, e a Escola Superior do Ministério Público, onde a gente vai trabalhar justamente quais são os parâmetros de verificação que a gente pode trabalhar, em relação à eficácia, eficiência, de cada plano municipal. Isso não existe hoje. Existem estudos, existem alguns artigos da academia, dizendo que você tem que analisar isso, mas de uma forma sistemática que possa nos embasar esse trabalho regional, a gente está construindo isso ainda. Então, o que a gente tem feito de uma forma mais contundente, mas, realmente, é cobrar dos municípios que aquilo que eles já têm, de alguma forma, algum diagnóstico, que já possa ser implementado efetivamente, que já seja o quanto antes. Vem ser aquela resistência que o administrador tem, muitas vezes, de só ter o planejamento e não querer pôr a mão na cumbuca para fazer o planejamento que está aí do papel. Eu cito isso em alguns exemplos em relação a isso. por exemplo, resíduos de saúde pública. Todos os municípios do seu plano sabem quem são geradores do resíduo de saúde pública. E, ali, fala que quem gera, paga. E o município está pagando por um terceiro que ele sabe que gerou e ele não está cobrando. Isso a gente tem cobrado, inclusive, já fizemos um trabalho conjunto com o Tribunal de Contas, de que isso pode resgalar na lei de responsabilidade fiscal, porque ele está abrindo mão de uma receita conhecida. A gente está avançando nisso, evidentemente. A gente percebe nas conversas com os municípios, a grande maioria ainda também está um pouco perdida em como executar esses planos. Mas, de qualquer forma, a gente tem que procurar a avançada. Mais ou menos. Eu me apresentei, vou apresentar agora. Eu sou o Vilela, sou conselheiro do Condema Campinas e criador do Prome-Somet, que é uma ferramenta de auditoria cidadã. Doutor, gostaria de incluir dois itens aqui no ensinamento básico. Sugeri, não inclui, mas sugeri. O item 1.1, a questão das cooperativas de reciclagem. Então, só dar esse destaque, porque hoje em Campinas nós temos um diagnóstico que não está sendo garantido o princípio da isonomia. Tem uma cooperativa de reciclagem que recebe pelos serviços prestados da Prefeitura de Campinas, e outras 12 que não recebem e estão tendo dificuldades para garantir ou para ter esse mesmo benefício que uma já tem. Essa cooperativa que eu falo é a cooperativa da Costa Santos, sendo que outras não tem. Então, temos que olhar sim para essa questão da inclusão das cooperativas. E gostaria de incluir um item, sugeri, inclusive o item 1.6, que é dentro do ensinamento, que é a questão de um controle, um acompanhamento, não sei o que, mas precisa estar mais próximo da agência reguladora de serviços, a Ares PCJ, que determina as tarifas de água e ensinamento para os municípios. E o que acontece? Uma coisa que a gente está identificando lá dentro do promissômetro. As empresas de ensinamento, quando vão lá prestar, vão requerer revisão e reajuste da tarifa, falam que vão investir X, mas ao longo do ano pedem mais uma revisão, e eu estou falando do caso da Sanasa, pedir uma segunda revisão de 15% e diminuir esses investimentos. Isso aí tem impacto na questão do saneamento e também no abastecimento de água. Isso não acontece só com a Sanasa Campinas, está acontecendo com outras empresas também. Existe um índice lá, que é um índice de eficiência da gestão das empresas, que está sendo ignorado pela Ares PCJ, ou seja, está sendo considerado que todas as empresas são eficientes e a Ares não está olhando as metas de eficiência dessas empresas, a entrega dos resultados e está beneficiando pela tarifa como item máximo de eficiência, sendo que essas empresas não estão cumprindo com as metas acordadas nos planos anteriores. Então, eu sugiro que tenha um olhar próximo da Ares PCJ para que tenha um impacto tanto no saneamento quanto no deslouro. Obrigado. O que você pode pedir para todos os que falarem se identificarem? Para todo mundo falar, só identificar uma parte que não está nada. É só uma observação da Ares Coates como meta-regional. No caso específico, só para falar das cooperativas, tem um procedimento aqui na comandante de ambiente, da escadaria, com a doutora Cristiana e Lauro, que eu participei de uma vistoria junto com a professora Emílio da Unicamp nessas cooperativas. A gente tem que dar uma olhada nos planos de resíduos, principalmente, como é que está a questão das cooperativas nos municípios. Tanto que nos chamou muita atenção, antes de que a gente teve uma visita em Jundiaí, por exemplo, Jundiaí parece que é uma cidade que não existe capador de motel. Quando você olha no plano e vê se você identifica, parece que essa é uma categoria inexistente, quando a gente sabe que ela existe na unidade. Então, a gente tem dado um ponto claro de que a gente foi na audiência, a gente questionou, eles estão agora nos apresentando, porque eles estão fazendo um trabalho paralelo com o setor social, para cadastramento e avaliação de como fomentar. Porque o que eles têm lá, na verdade, quem faz a catação de papel, a separação de papel, são pessoas contratadas pela empresa que faz o recolhimento. Então, a gente tem olhado, de alguma forma, dentro dessa toda essa sistemática, como se a questão dos católicos. Tá? Para vocês que estão acompanhando. Não vai ter tempo. Tinta o seu comentário, por favor. É, pode me lembrar isso do consórcio consumático, os seus serviços. Pode me lembrar. Na verdade, essa questão dos contratinhos, a tabela está muito elevada pelo setor. Essa é uma logística reversa. E eu acho que, até se tem isso na investigação, na região do setor, na investigação, como os municípios colocaram nos planos, e talvez todos os municípios, ou o consórcio PCJ, o nosso consórcio, vão pensar em trabalhar essa questão, mas acho que o outro município, porque a questão da logística reversa pelos acordos setoriais que têm saído, vai demorar muito para chegar. E aí, quando eu falo das cooperativas, isso atinge diretamente as cooperativas. Elas que vão poder receber pelos serviços prestados. E se for seguir o acordo setorial, que está sendo anunciado, principalmente das embalagens em geral, dificilmente uma cooperativa, e ele citou uma cooperativa, só recebe pelos serviços prestados. Mas as demais estão tão legalizadas. Porque se um prefeito pagar para um município que está legalizado, ele pode sofrer, pode sofrer a punição. Tem tudo isso que tem que ser legalizado. Não sei qual é o caso, então, se eu não estou comentando. Então, nós temos que investir nas cooperativas, sim. Mas com que dinheiro? E a maneira, eu acho, de se organizar é a questão da logística reversa para se organizar tudo isso aqui. A ideia da construção seria a questão da logística reversa e interface com as cooperativas. Com as cooperativas, mas tem que se organizar. Porque, como a gente vai pegar os acordos setoriais, eles estão preocupados nos três primeiros anos, quando for assinado, com as cidades sede da Copa. Então, até chegar a comunicação 15, pode ser que seja atendido. Mas os demais municípios não vão ser atendidos. Tem o setor empresarial. Então, pensar de uma maneira regional, isso. Bom dia, doutor Rodrigo. Sou o Hilário Júnior, do CISBRA. No ano passado, nós tivemos uma reunião aqui no Gaema e também tinha os planos e metas para 2015. E, pegando o gancho do Mimo, o Mimo falou como que vai conseguir dinheiro para isso lá. No ano passado, nós propusemos que o Ministério Público e o Tribunal de Contas cobrasse efetivamente que os municípios tivessem em seus orçamentos uma rubrica orçamentária voltada para resíduos sólidos. Não foi feito. Dissemos também que se nós tivéssemos uma cobrança da taxa ambiental, os municípios pequenos, como é o caso do CISBRA, que tem 12 municípios, os dois maiores, mas o maior tem 70 mil abaixo deles, 68 mil e o resto é tudo abaixo de 40 mil habitantes, sofrem muito com a inadimplência na arrecadação e com os recursos do Estado e da Federação que diminuíram durante esse ano que nós sabemos. todos os municípios do CISBRA, 10 municípios, de 12, 11 estão em crise. 11 têm dificuldade para cumprir seus pagamentos, se manter. Quando nós falamos em 2014 para a criação da taxa ambiental, era para que em 2016 os municípios tivessem essa cobrança para que eles tivessem uma renda para gerir o próprio resíduo sólido. O que a gente assiste hoje é que todos os municípios tiram da educação, tiram da saúde para custear o bicho, porque ele não pode deixar de pagar um apelo sanitário. Então, eu gostaria de que fosse cobrado mais efetivamente do Ministério Público, mas cobrado mesmo. Prefeito, se o senhor não fizer isso, vai ter punição. Vai deixar de receber o FPM, porque todos os prefeitos ficam com a boca aberta falando, ah, esse mês vai entrar cento e tantos mil, duzentos mil. Quer dizer, se obrigá-lo a fazer a taxa ambiental, a gente que fez os planos de resíduos já há dois anos, o plano municipal nosso, o plano para os municípios, nós veremos as cooperativas se erguerem, nós veremos a compostagem sendo criada na cidade, porque a gente não vê isso. E cada vez mais resíduos é gerado e cada vez mais custos o município tem com a terra. Então, eu gostaria de contribuir dessa maneira. Então, a sugestão seria incluir uma meta, então, verificação e implementação da taxa ambiental e exigência de rupto e corçamentário específico procurar sugestão e exigência de resíduos. Muito bem. Obrigado.